Você já teve dificuldade de fazer os seus vendedores seguirem o seu processo de vendas? Você já gastou uma energia enorme entrevistando o seu cliente, mapeando jornada de compra, entendendo como é que ele decide, construiu o processo de vendas, botou todas as ferramentas e a galera simplesmente não segue? Você abre o teu CRM, entra dentro de uma oportunidade, olha lá e não tem nenhum registro. Então, você tem um problema de fazer o seu time seguir o teu processo de vendas. Ah, Tiago, nem sei o que é processo de vendas, não tenho nada disso, eu acho isso um negócio muito complicado. Então, cara, eu criei os seus Model Canvas justamente para te ajudar. Cara, no meio da minha equipe, eu percebi que eu tinha uma dificuldade muito grande de colocar todas as minhas ideias e fazer com que a galera seguisse isso para atender os clientes da melhor maneira possível. E aí, cara, eu tive um aprendizado muito importante, porque não adianta eu criar o processo perfeito, com todas as ferramentas e técnicas de venda, com metodologia, e o teu time simplesmente não seguir. Quando a gente cria um processo, estrutura uma metodologia de vendas, a gente tem uma série de problemas, mas para mim tem dois que são os principais. O primeiro é a galera olhar com resistência para isso. Cara, chegou esse cara aí, está botando uma metodologia para tentar me controlar, ele acha que sabe das coisas, eu não vou seguir, vou simplesmente boicotar o processo de vendas. Esse é o primeiro problema que a maioria dos gestores de vendas passa. O segundo problema é o seguinte, cara, pô, faz até sentido tudo isso que esse cara está falando, mas como é que eu faço para botar isso na prática? Como é que eu executo toda essa história? Então, o Sales Model Canvas combina duas coisas, ele combina o teu processo de vendas com o teu funil, e aí as duas coisas casadinhas, fica muito mais fácil o seu time seguir. Basicamente, ele se baseia em alguns princípios. Primeiro, simplificação. Cara, vamos tirar o excesso, vamos botar só o essencial. Se a galera seguir o essencial, você já aumenta as suas vendas. Segunda coisa, design think. Ele é feito nesse formato de ataque para ser feito de maneira colaborativa. Post-it e o teu time junto, muito inspirado naquilo que o Osterwaldo criou no Business Model Canvas. Eu estou criando uma metodologia semelhante, mas onde a gente consegue prototipar e fazer um brainstorm para achar o melhor processo de venda. Terceiro, ele é colaborativo. Você não faz isso sozinho, trancado na sua sala, numa planilha de Excel. Você faz isso junto com o teu time. Você consegue pegar uma série de insights e conhecimento que só quem está executando tem, e aí você vai documentar o que cada um faz e vai padronizar para que o time passe a fazer a mesma coisa. Como é que funcionam os seus Model Canvas? Rapidamente. Cara, eu dividi ele em quatro etapas. Se você precisar de mais etapas, você constrói, mas eu te aconselho a trabalhar na simplificação. Quatro etapas é o suficiente. Ele tem sete bloquinhos que você tem que definir em cada uma dessas etapas. Primeiro deles, o objetivo. Para que serve essa etapa? Qual é o grande objetivo? O que o seu vendedor tem que validar junto com o prospect para concluir essa etapa? Segundo, validação. O que não pode ser confirmado com o teu prospect antes de passar para a próxima etapa? Terceiro, quais são as ferramentas que o teu vendedor usa durante esse processo e onde ele vai ter que registrar essas informações? Quarto, tempo de estagnação. Quanto tempo uma oportunidade pode ficar dentro dessa etapa antes de ser estagnada, antes de ficar vermelha? Quando você vai bater para a piranha com ele, você consegue rapidamente olhar quais oportunidades estão sendo tratadas dentro do prazo e quais que estão em atraso, que estão em vermelho, que precisam ter alguma ação ou até mesmo talvez perder essa oportunidade ou passar para um outro vendedor, porque o outro vendedor está negligenciando. Quinto, motivo de perdas. Por que um deal é descartado nessa etapa? É muito importante se associar ao motivo de perda à etapa, porque, por exemplo, você não pode perder aqui no final uma oportunidade por budget. Por budget, vale dar no início. Se o cara tem um real para investir e teu negócio custa mil, cara, ele gastou muito tempo, telefone e energia com um deal que não tem chance de virar negócio. Taxa de conversão. Qual é a minha expectativa? Quantas oportunidades eu espero que passe dessa etapa? E, por último, meta de avanço, que é exatamente de trás para frente. que você fala quantas vendas você quer, você consegue calcular usando a taxa de conversão quantas oportunidades você precisa em cada etapa. Com isso, você ajuda o teu vendedor a focar na etapa onde ele está tendo o maior gargalo. Então, pô, não criei pipe o suficiente. Cara, tem que criar mais oportunidade. Ah, estou cheio de oportunidade no meio, mas não estou fechando nada. Tem que levar para o fechamento. Isso serve tanto para você usar no teu coach, para desenvolver o teu time, quanto para o teu vendedor saber onde é que ele tem que focar. Então, gostou dos seus model camas? Quer colocar ele para rodar na tua empresa? Duas coisas. Estou deixando aqui embaixo, não sei se você está vendo no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, mas se estiver no YouTube, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo um link para você fazer download dos seus model camas e eu preparei um curso com três aulas bem rapidinho explicando como é que funciona, como é que roda a dinâmica e como é que você bota ele para rodar depois dentro da sua empresa. Se você quer levar a metodologia para dentro da sua empresa, cara, se cadastra, o curso é gratuito, não vou te cobrar nada. Gostou? Achou legal? Cara, se inscreve no canal, me segue no LinkedIn, curte ele aqui. Tem um amigo seu precisando vender mais, não tem processo, vendedores rebeldes. Cara, manda para ele o link desse vídeo, seus model camas, foi desenvolvido para você, para ajudar você a ter mais eficiência na tua operação de vendas. Beleza? Vem comigo! Vem comigo!